O governo cria uma lei que as empresas usarem o real digital, senão toma multa e já era. Não, com certeza. Eu tenho certeza que esse real digital... Eu já fiz vídeo aqui falando no canal como o Pix vai te deixar pobre, né? Foi um dos vídeos mais vistos aqui no canal, né? Pix Papahardo. Foi os vídeos mais assistidos aqui no canal por bastante tempo, né? E foi aqui, ó, um ano atrás, como o Pix vai te deixar pobre. É exatamente essa descrição, tá? É exatamente essa descrição. Como o Pix vai te deixar pobre? É fazendo isso, tá? É isso aqui. O Pix vai deixar vocês mais pobres, tá ligado? Porque o que eu vejo, pra mim é muito nítido, né? Que o Estado tá tentando taxar mais, tá tentando arrecadar mais e não tá conseguindo, né? Então, e eles não vão parar. Eles não vão parar. A gente tá com o governo de esquerda e a proposta do governo de esquerda é roubar cada vez mais impostos. Todo governo quer roubar a população. A única coisa que o Estado faz é roubar dinheiro e matar pobre. Essas são as únicas especialidades do Estado. É roubar o teu dinheiro pra levar da classe produtiva pra classe improdutiva da sociedade e matar pobre. SUS pra você, Ciro Libanês pra eles. Já fiz vídeo aqui no canal falando que um plano de saúde de um deputado custa 21 mil reais por mês. E o seu custa 60 no SUS, tá? Então, tem isso, né? Mas o Estado, ele vai... Ele, em algum momento, né? A arrecadação vai parar, aumenta o imposto, aumenta o imposto. Teoricamente, quando se aumenta o imposto, aumenta a arrecadação. Aí, vai chegar um ponto onde não tem mais como aumentar o imposto. A curva de Laffer já explodiu, né? Então, não tem como você aumentar a arrecadação aumentando mais impostos. Cada vez que você aumenta mais impostos, você acaba prejudicando mais a economia do que ajudando. Então, vai chegar um ponto que eles vão falar assim, cara, quer saber? Sabe o que que tá acontecendo? O dinheiro físico tá atrapalhando. O World Economic Forum falou que, até 2030, nenhum país do mundo é pra ter mais dinheiro físico. O World Economic Forum é uma coisa muito legal. Porque ela é uma instituição supranacional, é uma instituição de fora do país, que manda nos outros países. Então, não dá pra entender. E eles não tem nem bomba nuclear. Eu não consigo entender como o World Economic Forum consegue mandar na economia dos outros países, sendo que ninguém votou neles e ninguém colocou eles lá. Eles estão, tipo, sei lá, cara. Eu realmente não consigo entender. Mas, tudo bem. Eles falaram que, até 2030, ninguém mais vai ter dinheiro físico. E aí, o banco... Olha qual que vai ser a jogada. Eu vou cantar a pedra pra vocês aqui, porque eu sei que muitos de vocês vêm de filiações consanguíneas. Muitos de vocês aí estão andando com o freio de mão puxado, saca? O cara está andando com o freio de mão puxado? Ele vai, mas ele vai lentinho. Ele é lentinho. Então, eu vou explicar pra vocês. Olha o que vai acontecer, cara. Eles vão pegar e falar assim, cara, a gente está aumentando os impostos e não está aumentando a arrecadação. Então, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa começar a taxar na origem. Sabe? Tipo assim, eu declarei que eu ganho 5 mil reais por mês. Então, eu declarei esse mês dos 5 mil, já tira o imposto de renda na hora. Já tira antes e devolve depois. Tira antes, né? E, então, o primeiro passo vai ser isso. Vai ser não existir mais dinheiro físico pra combater o crime organizado. É aquela mesma desculpinha. Pensem nas crianças. Não vai ter mais dinheiro físico pra combater o crime organizado. Até porque dinheiro físico não paga propina pra político, né? E tudo mais. Do narcotráfico que compra político pra caralho no Brasil. Mas eles vão falar que é pra lutar contra o crime organizado. Aquela brincadeira toda e deixar parar a sua negação fiscal. Show! O próximo passo é começar a taxar dentro da conta. Caiu 5 pau na tua conta, irmão? Já tira a parte do governo na hora. Depois eles vê se eles vão devolver ou não, tá? E o outro passo ainda é colocar o teu dinheiro com validade. E eles vão ver que mesmo pegando isso, cada um desses passos vai dar uma sobrevida pro Estado. O Estado mais parasitário possível, né? E aí quando eles tirarem, caiu 5 mil na tua conta. Já tira o imposto de renda pra eles. E quando isso não chegar mais, em algum momento isso não vai chegar mais, mais ser suficiente deles roubar direto da tua conta um pedacinho do dinheiro. Porque é uma coisinha temporária. É só 0.1, é só 0.2, é só 0.3. É sempre uma desculpinha que pobre não sabe o que é porcentagem. Pobre tu fala em 15%, o pobre não imagina nada. Ele não consegue imaginar, né? Saiu do preço de botijão de gás e escola tão, pobre já não entende porra nenhuma, né? Ele entende calcular se essa casa custa 3,1 no milho ou aquilo lá custa tanto latão de cerveja. É assim, né? A conversão do pobre é isso, né, cara? Mas então, e aí o último passo vai ser o teu dinheiro vai ter validade. Isso já está acontecendo na China. Na China tem dinheiro que tem validade. Caiu na tua conta 5 mil. Irmão, o governo vai pegar a parte dele do imposto de renda, do imposto pra lutar pela igualdade, da isonomia, da manutenção, da democracia, pelo bem dos povos indígenas. Vai ser um nome gigantesco de alguma coisa assim. Então eles vão pegar a parte dele e aí vai ter a garantia. Ó, tem 60, tem 30 dias pra gastar esse dinheiro. Se não gastar, tu perde 10%. Se não gastar depois, perde mais 30, perde mais 40, perde mais 50. Entendeu? Isso tudo pra tentar manter a economia girando. Manter a economia girando. Entendeu? Então, ao meu ver, ao meu ver, é nítido o que vai acontecer. Porque tem algumas dessas coisas que já estão acontecendo em outros países que são comandados pelo Fórum Econômico Mundial. Entendeu? Então é isso que vai acontecer aqui também. E o Real Digital, com certeza, vai ser uma das maiores desgraças no povo brasileiro. Vai ser tipo assim. Sabe o plano Collor? Sabe o plano Collor que planificou a economia, menos os amigos do governo que receberam convenientemente o aviso pra comprar dólar uns dias antes? Mas o plano Collor foi isso. Ele planificou a economia. Agora nós vamos planificar de novo. Entendeu? Então, com certeza, vai funcionar super bem esse plano deles de tirar o dinheiro físico de circulação, muito em breve, vocês vão começar a escutar cada vez mais. Dinheiro físico não vai mais existir. Dinheiro físico não vai mais existir. Dinheiro físico não vai mais existir. Até que chegar o ponto onde vai ser tudo digital. Aí depois vai ser tudo digital. Aí eles podem taxar direto. Daí eles podem começar a roubar teu dinheiro e depois botar a data de validade. Então, tipo, pra mim isso é extremamente fácil de enxergar. Porque isso já está acontecendo. Aconteceu agora lá no Canadá. Eles bloquearam a conta de todo mundo. Na China já tem dinheiro que é por tempo que existe na conta bancária da galera. Então, é o último passo para a democracia do amor. Porque todo mundo sabe aqui que nada melhor dentro de uma democracia do que você ter o controle total da economia e obrigar as pessoas a gastar o dinheiro como você quer e não como as pessoas querem. Todo mundo sabe que todos os países democráticos do mundo têm liberdade econômica. E é isso que a gente está tendo aqui. O exato oposto de liberdade econômica. Isso com certeza só vai piorar. E é por isso que vocês precisam comprar Bitcoin. Qualquer outra criptomoeda que vocês escutarem falar é lixo total e completo. Todas. Todas as outras criptomoedas são um lixo completo. É por isso que vocês têm que pegar R$100 por mês e comprar Bitcoin. e deixar isso guardado porque quando a economia desabar aqui, vocês provavelmente vão agradecer esse tipo de dica de investimento. Então, fica essa dica para vocês aí de casa.